Ok, então aqui a gente começa a trabalhar com o Angular. O Angular é uma das possibilidades para se fazer front-end. Você pode fazer front-end com o Express, ele vai se tornar um front-end estático, ou seja, são páginas que não são muito interativas. Você coloca um Bootstrap no meio e você consegue fazer as suas páginas ficarem responsivas para celular ou aplicativos menores, aplicativos com tamanhos variados. No entanto, o que acho importante ser destacado é que o Angular tem uma forma um pouco peculiar, uma forma um pouco diferente de ver, vamos dizer, usando metáfora, pensando de forma metafórica, o Angular tem uma forma diferente de ver o mundo. O Angular demora um pouco para você acostumar, mas ao mesmo tempo você acostuma, ele facilita a vida e, devido a esse motivo, caso você sinta dificuldade inicialmente, eu aconselho que você tenha paciência que esse processo de aprendizado inicial, uma vez que estabiliza, ele vale a pena. Então, o Angular, quando você cria, eu vou mostrar para vocês as linhas de comando, mas você faz uma linha de comando, você pode fazer manualmente, mas eu aconselho a fazer uma linha de comando o que é mais prático. Geralmente, você vai querer criar três arquivos, um arquivo em TypeScript, um arquivo HTML e um arquivo CSS. O HTML é onde está lógico. Caso você não tenha experiência, o TypeScript é uma extinção do JavaScript. Você pode dizer que TypeScript é JavaScript com algumas modificações, entre elas, a tipificação das variáveis, porque JavaScript não tem a tipificação de variável. Se você é familiarizado com Java, você está bastante acostumado que em Java você tem que definir uma variável, antes de usar. A variável vai ser String, vai ser Integer, o que seja, você tem que definir. Ao passo que JavaScript permite você fazer o que você quiser. Você pode até mudar o tipo da variável. você pode criar um vetor com vários tipos. É uma coisa, eu diria, relativamente maluca para quem está acostumado com linguagem de programação tipificada. TypeScript, como o nome diz, TypeScript, ele cria tipificação, entre outras modificações. Então, TypeScript, a parte do app, que a gente chama de componente, já o Angular, tem várias peculiaridades. Uma delas é essa. Se você tem uma página, como se fosse uma página qualquer aqui, o Angular divide a página em componentes. Ou seja, o conceito demora um pouco para você se acostumar, mas aquele conceito de página, caso você venha de outra linguagem, por exemplo, PHP, ou você está acostumado a usar outros frameworks para programar páginas. Eu usei, isso não é muito tempo, recentemente, eu usei o Express. E demora um pouco para você fazer a mudança mental, para você mudar a chavinha no cérebro. Porque o que você aprende é bastante poderoso, mas o Angular pensa que tem uma página aqui, não é só uma página. Uma página é essa aqui. E nesse caso, você cria, se você usar a forma do Angular pensar, componentes. Então, uma página, ela pode ser composta de um componente ou vários componentes. componentes. Componentes vão ser, por exemplo, aqui talvez uma barrinha de menu, um componente. Uma barrinha mostrando, por exemplo, seus produtos de forma chamativa, um carrossel. Isso é um componente. Então, uma página serão vários componentes que serão construídos de forma independente. A vantagem é que você pode usar esse componente em vários pontos do seu site. Ou seja, o mesmo componente pode ser usado em vários pontos. Isso ajuda bastante na programação. Então, quando você tem um arquivo TypeScript, um arquivo HTML, que é bastante padrão, que é o que realmente aparece para você. E você tem um arquivo CSS, que é um arquivo de estilo, ou seja, você crê estilo para a sua página. Isso é chamado de componente. Quando você pega o seu componente e junta com módulos nativos do Angular, ou seja, você faz aqueles os importes que você traz na biblioteca, geralmente é chamado de módulo. Você cria um módulo. Eu deixo como referência esse livro aqui de baixo. Vou deixar também um outro livro que é só especificamente sobre o Angular. Mas esse livro aqui para iniciante, esse livro de baixo aqui, para iniciante, ele é muito bom porque ele é bastante fácil de usar.